E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentado aqui do Heavy Rain Continuando aí o detonado, né? Agora é o vídeo número 2 Então, let's go, galera Vamos que vamos aí continuar essa história épica Centro comercial Lembrando aí que o jogo é dublado, né? Então eu vou evitar ao máximo de comentar enquanto tem os diálogos, beleza? O moleque já tá se distanciando da gente É, parece um shopping aqui, né? Jason O moleque é surdo, véi Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente por aqui Por favor, pai, dá-me um Queria tanto ter um Por favor, pai, vá lá Ok, vamos comprar um balão Fiche! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason Qual é o balão que queres, Jason? Ah, o vermelho Aqui tens São dois dólares, senhor Jason, espera por mim Espera pelo pai, filho Isto está muito cheio Fica um pouco É impossível É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo Comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido Desaparecido? O que é que queres dizer com isso? Fica aqui Eu vou buscá-lo Volte já Jason! 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 Depressa Preciso de descer já Ou vou perdê-lo no meio da multidão Rápido, rápido Jason! 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 Ah, está o balão vermelho Vamos tentar seguir Cuidado O balão, né? Tá bom, boninha, velho É, meu, cuidado Jason! É, meu, cuidado em mim Jason! Caraca, cadê o balão vermelho, velho? Jason, caramba, assustaste-me mesmo Jason! Porra, sai da frente, velho Porra, sai da frente, velho Jason! Jason, não! Jason! 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 Oh, meu Deus, não! Oh, meu Deus, não! Jason! Jason, não! Não, meu Deus, não! Não, meu Deus, não! Não! Não, meu Deus! Não, meu Deus, não! 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 Tá, tá? Qual é a minha ideia? Não, meu Deus, não! Pai, já acabei, tá? Deixa eu dar um, meu Deus, tá? aqui em cima, tá? Ah, achei o remédio, tá? Tá, tá? legal! E aí, tá, tá? Ah, eu não, meu Deus, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Tá, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá na hora de deitar, tá? E aí, 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 tá? Toca a deitar. Ainda não sou cansado. Posso ficar mais um bocadinho? Não, isto não é uma muito boa ideia. Pois não. Tu amanhã tens escola. E precisas de ir dormir. Está bem, eu vou. Não vens comigo? Vá, lava as dentes e veste o pijama. Eu já volto. Pronto. Já está atrasado. Era para ele ter ido dormir oito horas. Espera aí. Passar aqui. Passar aqui. Opa, opa. Pera aí. Por aqui. Ah, tinha uns negócios pra eu ver aqui, velho. Que é tipo umas correspondências, mano. Será que dá pra ver ainda? Pera aí. Ah, acho que não dá pra ver mais não. Ah, acho que não dá pra ver. Obrigado, pai. Boa noite, John. Boa noite. Pai? Sim? Por que é que estás tão triste? Acho que só preciso de algum tempo. Para as coisas voltarem a ser como eram. Sabes, pai, aquilo que aconteceu ao Jason, tu não tiveste culpa. Boa noite, John. Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?